E eu tô nesse desespero que eu tô vendo que no ritmo de vacinação, no final deste ano de 2021, a gente ainda não vai tá podendo aglomerar, fazer evento, andar na rua sem máscara. Qual que é a nossa perspectiva de sair disso, de uma vez por todas, Mani? O que o Brasil tem hoje é o seguinte, a gente tem essas do Butantan, que tem um número X de doses, mas depende da China mandar o IFA, que é o principativo. A relação diplomática do Brasil com a China, ela tá no esgoto, então a gente precisa trabalhar tudo que for possível pra tentar ver se isso chega a tempo e a hora, porque o Butantan é uma engarrafadora, ele não é o produtor da matéria-prima. Nós temos as vacinas da Fiocruz, que agora tá só engarrafando e ainda depende do IFA, que vem também da, se não me engano, é da China, com componente da China ou vem da Índia. Então precisa também essa dependência externa. A Fiocruz vai ter a transferência de tecnologia pra produzir a matéria-prima, mas isso ainda vai levar mais uns quatro meses pra ela ser detentora dessa tecnologia. Aí nós temos umas vacinas de um consórcio. O mundo inteiro, quando viu que o problema era esse, a Organização Mundial da Saúde falou, ó, pra eu comprar pra esses países em desenvolvimento ou pobres, eu quero fazer um consórcio. 190 países entraram nesse consórcio, chama COVAX, Facility. O Brasil tinha direito de entrar com 50% das doses que ele precisa. Primeiro o Brasil falou, o mesmo Paulo Guedes, o mesmo governo, o mesmo viés ideológico, falou que não ia entrar no consórcio. Depois, como ia ficar muito mal, entrou fazendo a cota mínima de 10%. Então, esse consórcio vai entregar, acho que são 14 milhões de doses, mas divididas durante o ano. Depois a gente tem, essas são as vacinas mais a curto prazo. Aí a gente tá assinando agora com a da Pfizer, e a Pfizer não tem pronta entrega de X milhões de doses. Ela vai te dar uma amostra grátis pra você falar, bate a foto aí, pega o avião, põe no negócio, chegou a nossa vacina, mas o grosso da produção dela é pra agosto. Então, eu acho que isso, nós vamos conseguir vacinar melhor a partir do segundo semestre, do meio desse ano pra lá. Então, assim, nós vamos passar muito mico internacional nisso, com efeito grave na nossa economia. Cara, é um filme que eu já vi, vocês lembram quando iam colocar o Lula pra ministro? Era o Bessias. Eu acho que o nome do presidente vai ser Jair Bessias agora, porque estão chamando o Bessias pra salvar o Pazuello. É uma coisa surreal, porque imagina, logo com a Amazônia, você vai pegar toda a política ambiental, que já tá uma droga, e vai jogar na lata do lixo internacionalmente, falando olha, eu tô dando cobertura, eu tô dando aqui uma, tô dando uma cobertura pro meu parça. Depois ele vai ter uma crise política grave, que é com o Exército, né? O vice dele, Mourão, hoje é, se ocupa do tema Amazônia dentro do governo. Então, vai deslocar o Mourão da Amazônia, o que vai trazer também mais ruído. Depois você tem o próprio uso de militares da ativa. O Exército é uma instituição tão nobre, tão bacana, que ela tem muita credibilidade. E você ficar pegando gente da ativa e falando, agora eu vou te usar aqui no Ministério da Saúde, agora eu vou te usar lá no Ministério, vou criar um ministério, porque eu tô precisando da tua credibilidade, já que eu não tenho credibilidade. É igual esse médico que é indo lá, eu preciso de um cara de jaleco branco aí, eu preciso de entregar esse troço pra um médico. Não necessariamente pra ser ministro você tem que ser médico, você já teve ministro engenheiro, ministro economista, o cara tem que ter uma equipe técnica boa e saber a missão que ele vai fazer. Então, vem um Bessias aí, um Bessias preparando um Bessias igual aquela do Lula, preparando pro Pazuello. Eu sei que tem no meio jurídico, Mandetta, uma discussão muito séria sobre a possibilidade de responsabilização do Bolsonaro e do Pazuello, inclusive no tipo penal do genocídio. No ambiente da saúde, você como sujeito tem experiência na área, você vê essa possibilidade de responsabilização legal do Pazuello e do Bolsonaro e... Claro, não tem dúvida. Quais seriam as principais ações que configurariam uma atitude ilícita? O Kim, você sabe que é crime, você pega o código penal, por exemplo, um indivíduo tem AIDS, não importa, eu sou HIV positivo, não é AIDS, eu sou portador do vírus HIV. E ele sabe que ele é portador do vírus HIV. E ele vai lá e tem um relacionamento com um parceiro, uma parceira, e não usa preservativo e não conta pra pessoa, e a pessoa contra isso é crime, você transmitir doença infecciosa. E você vê inúmeras vezes o presidente agloberando, passando a mão nas pessoas, abraçando, sem máscara, sem nada, induzindo de forma direta e indireta a transmissão de doença infecciosa que é crime previsto no nosso código penal e as suas consequências. Depois você tem um outro momento, que é quando você chega e fala assim, não vamos vacinar, não vou comprar vacina. É você privar um direito do cidadão que está garantido na Constituição, que ele tem direito, não é porque você gosta ou porque você não gosta. É crime você não dar o direito à pessoa, à vida, já que você é o responsável por ela. É crime você fazer uma prescrição de medicamento, indução de medicamento, gasto com medicamento que não tem evidência científica. Então, se você perguntar, como é que bota um remédio no SUS? Chega lá, o Kim é o ministro da saúde, ele chega e fala, cara, eu vou comprar jurubeba e vou colocar aqui. E não é porque o Kim quer comprar jurubeba que vai comprar, tem que passar pelo conselho de incorporação, tem que ter toda a demonstração científica e econômica. Ele fez isso por decreto, o Pazuello, e não passou no conselho. Por isso que o TCU falou pra ele, opa, você está comprando isso daqui, baseado em que isso é crime, crime contra administração, é improbidade. Aí você tem toda a questão ligada à responsabilidade do sistema federal no equilíbrio. Então, quando ele chega e fala, eu vou culpar governadores e prefeitos, ele está indo contra o pacto federativo de dois entes que estão com o mesmo problema que ele tem e que ele se recusa a enfrentar. Então, ele quebra o pacto federativo em saúde, que é um outro problema também de fundo. E eu permanecia no cargo, não era por falta de vontade de falar pro presidente, olha, só toma aí, bota quem você quiser aqui. É porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu estava jogando a favor do vírus. Porque desde o primeiro dia ele sabotou. Sabotou o planejamento, sabotou a prevenção, sabotou a atenção, sabotou o esforço que a gente fazia com o Congresso, jogava a população contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal e eu atravessando a rua, fui no Supremo, fui no TCU, fui no Congresso pra falar, olha, vamos ter que juntar. E esse viés que eu vejo aí, eu vejo sempre vindo do mesmo perfil das mesmas pessoas e eles fazem isso assim, quando tem o meu nome, eles começam isso. E eu tenho notado que dessa pesquisa que você citou pra cá e dessa coisa da gente tá tendo que falar, tá tendo que se manifestar, eles passaram a me ter assim, parece que eles mandaram, ó, o Paulo Guedes vai lá, o outro vai lá, o Bolsonaro não passa dois, três dias, ele cita meu nome. Outro dia ele foi capaz de imitar uma pessoa tendo síncope de falta de ar pra falar do meu nome. Um deboche, cinismo, crueldade, falta de respeito mínimo à vida humana e isso daí é uma baita de uma falta de coerência. assim, eu não sou dono de todos os acertos do mundo, nem de todos os erros do mundo, mas se tem uma coisa que eu tenho e que é por isso que eu me postei daquele jeito, é assim, uma defesa intransigente da vida. Quem não tiver coração pra saber que do outro lado a gente tá falando de vida, então fica aí se divertindo com as suas fake news. Eu falo só o que a vida, o vida que tá em jogo, não é, isso daí é uma política de péssima qualidade que eles fazem. Você acredita que o centro pode ter convergência na construção de uma terceira via? Eu ia te perguntar isso até, viu, Mandetta? O que você acha, bicho? Você acha que nós vamos conseguir construir uma terceira via e vai ter convergência ou vai ter briga de E? Vai craquelar todo mundo ali? Olha, eu puxei a fila. Quando começaram a falar do meu nome, eu acho que natural que falem, porque eu acabei virando uma pessoa que teve uma exposição nacional e o meu partido tava lá num divã danado, uma briga do Rodrigo Maia com a CM Neto. Eu fui pra isso e falei, vem cá, nós não vamos propor nada pro Brasil, então nós vamos ficar quietos, não vamos por osmose, vamos sair fragmentados dessa história, vai cada um cuidar da sua vida. Ou nós vamos... Ah, não, então nós vamos, então nós vamos. Estamos conversando ainda até dentro do partido, agora que tá começando. A primeira coisa que eu disse pra todos esses do centro e disse publicamente é o Democratas quer participar de uma grande unificação pra não fragmentar. Porque as pessoas falam assim, o que você faria se acontecesse Lula contra Bolsonaro num segundo turno? Eu falei, cara, eu trabalho pra pesadelo não virar realidade, é minha função. Eu quero que sonho vire realidade. Agora, eu vou pegar um pesadelo e vou fazer um pesadelo acontecer? Então, eu não posso apostar em pesadelo. E a primeira coisa fui eu que disse dentro do DEM. O DEM não tem posição de candidatura, pode estar representado como partido na chapa, pode não estar. E essa é a pré-condição pra essas pessoas sentarem à mesa como gente civilizada e verem seus pontos de convergência. O PSDB fez a mesma colocação através do seu presidente, através de membros do seu partido. O próprio governador falou, não, eu admito também, posso disputar São Paulo. O Eduardo Leite é a mesma coisa, o Luciano Huck é a mesma coisa. O Novo tá lá em processo de discussão, mas talvez, eu acredito muito que também venha. O PPS, o Roberto Freire, também é a mesma coisa, através do seu partido, o PV. As coisas estão agora com as pessoas falando assim, ó, quem é que tá desarmado, que não vai apontar arma na cabeça das pessoas, que tá afim de sentar aqui de coração aberto pra ver um projeto de nação. Então, eu tô achando que vai acontecer. Se isso tiver na nossa... Se for chamado, tô pronto? Tô pronto. O que precisa pra ser? Tem que ter mais de 35 anos. Eu não sei se o Kim pode, acho que ele não. Ele não pode. Ele não pode. Tem que ser brasileiro nato, tem que ser filiado a um partido político e tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais e judiciais. Quem tiver essas quatro condições, pode sentar nessa mesa, pode ser que ele seja a solução, desde que seja verdadeira. Eu acho que é por aí, mas eu acho que vai sim. Eu acho que não vai, ego não vai imperar nessa, não. Eu acho que vai ser o bom senso, é o que a sociedade está pedindo. Bom senso e quem não tiver bom senso vai ficar fora do radar da sociedade. E você tem conversado com Moro, Amoedo, com esses outros personagens pra gente pensar numa articulação conjunta, assim, porque apesar do candidato ser um só, né, a campanha é uma coisa muito maior e acho que se todos esses atores estiverem trabalhando junto, as chances são muito maiores, com certeza. Eu acho que todo mundo tem conversado com todo mundo, viu, Kim? Eu acho que se cada conversa for uma notícia, os meios de comunicação não vão ter páginas pra colocar, porque tá todo mundo se falando. Agora, no primeiro momento é todo mundo chamando as pessoas pra razão. Eu acho que quando não tinha o fator Lula, essa conversa ainda tava aguardando aquele ritmo, porque a política, no ritmo normal, aguardaria-se saber, primeiro, se o Congresso lá, se o Kim, lá os 512 outros deputados, como é que vai ser a regra da eleição do ano que vem? Vai ser distritão? Vai continuar com ligação na proporcional? Isso é um tempo que ancora muitas tomadas de decisões de muitos atores. Tá todo mundo, sim, se falando, todos esses nomes que se citou estão se falando, algumas vezes se falam a dois, três, quatro dentro de uma conversa dessas de Zoom, e o que eu sinto é que tá todo mundo desarmado, tá todo mundo falando, ok, nós vamos juntar pra aí. Alguns que ainda poderiam vir, que ainda não deram sinal de vida, vai chegar uma hora que vai se andar sem eles. Vai falar, então tá bom, você joga no lado não consensual. Mas tô vendo que não vai ser fragmentado, não. Ela vai, tá todo mundo afim de ser uma coisa que represente realmente esse homem sensato. Mas eles fizeram um cálculo errado, esses malucos. Eles acharam que, enquanto eles ficassem ali divertindo o povo ali com aquela história de cloroquina, aquelas coisas, eles caíram numa teoria muito fajuta, que eu falava que ela não existia, que eles falavam de efeito rebanho por contaminação. Então, aquela história de isolamento vertical, deixa todo jovem pegar, aglomera todo mundo, quem tiver que morrer, morre, e aí a gente fica livre. Eles acreditaram naquilo, porque ela faz o platô, depois ela começa a fazer a queda da primeira onda. E não se prepararam pra segunda. Então, eles apostaram no antivacina, achando que iria ter uma imunidade de rebanho. Quer dizer, aquela teoria pra lá de furada, e eles embarcaram naquilo. Fizeram uma narrativa tosca, burra. Aí o nome que você queira dar, eu acho que o nome mais correto é perverso, é perversão. Quando você sabe que você está fazendo uma coisa errada, mas você continua bancando a consequência, é o perverso. Então, eles fizeram essa lógica perversa, imaginando que haveria algum efeito. Pra gente fazer 75% da nossa população, você vai ter que ter mais ou menos 180 milhões de brasileiros, tendo tomado duas doses. Você precisa de 360 milhões de doses, ter uma perda de 10%, você precisa de 400 milhões de doses, numa velocidade rápida pra fazer isso. Qual é o risco de fazer isso devagar, igual tá fazendo? Qual é o risco de ter uma epidemia tão grande? Todos os organismos dos brasileiros estão entrando em contato com esse vírus, e a possibilidade do vírus mudar, dele dar uma alterada na genética dele, pela pressão que existe, ele mudar e falar assim, putz, agora o vírus é resistente à vacina. Você já imaginou se sair uma cepa no Brasil resistente às vacinas e fazer os Estados Unidos voltar pra estaca zero, fazer a Inglaterra voltar pra estaca zero, Israel voltar pra estaca zero? Eu acho que o Bolsonaro vai ser levado daqui pra Haia, direto, assim, go charter, porque ele deve rezar agora, porque isso é uma loteria biológica que ninguém sabe pra onde que isso vai parar. Então esse erro custa hoje toda a paralisia da economia do senhor Paulo Guedes, custa, vamos chegar a 300 mil mortes nessa semana, são 3 mil mortes aí praticamente por dia, 2.500, 2.800, uma hora bate uma coisa. Esses números, a gente vai ficando anestesiado, mas 300 mil mortes são, sei lá, mil aviões de 300 pessoas que caíram dentro do Brasil em um ano, aí você pode fazer a conta que você quiser. O Exército Brasileiro tem 260 mil homens, nós já queimamos o Exército Brasileiro inteirinho e estamos chamando reservista. E assim por diante vai. É uma coisa tão brutal. Então obrigado aí pelo papo aí com a galera do MBL, e desculpa se eu não consegui ser tão sucinto, mas eu falo mais do que devo, né? Então, mas eu agradeço aí do fundo do meu coração e conta comigo sempre aí pra construir a democracia, que vocês são um dos pilares dela nessa geração aí.